Prepare-se para uma experiência transformadora. Junte-se a nós nessa Masterclass repleta de insights valiosos que revolucionarão a sua abordagem à saúde. Imagine aprender técnicas que podem melhorar a qualidade de vida dos seus pacientes dez vezes mais rápido e sem efeitos colaterais. Nossa abordagem, baseada na suplementação, é sólida e comprovada cientificamente, trazendo resultados tangíveis de forma rápida e eficaz. O segredo está em dominar o básico que realmente funciona e estratégias fundamentais que trazem resultados reais e duradouros. Abrace essa oportunidade de se destacar, melhorando a qualidade de vida dos seus pacientes dez vezes mais rápido. Ative o lembrete para esse evento imperdível do dia 21 de setembro às 20 horas. Eu garanto que você não vai se arrepender. Nós desenvolvemos o método INDE suplementação com o objetivo de oferecer a você um atalho direto para um conhecimento novo no tratamento de saúde. Seu paciente vai te agradecer. Chegou a sua hora de se tornar um profissional diferenciado e pioneiro na suplementação. Una-se a nós nessa jornada e descubra o potencial da suplementação bem orientada. A sua busca por métodos de tratamentos eficazes e resultados reais termina aqui. A sua busca por métodos de tratamentos eficazes e resultados eficazes e resultados eficazes e resultados eficazes.